Quando a prestadora pensa em alterar o plano de serviço, ela deve fazer isso para todas as linhas de todos os clientes de uma única vez, uma única data, ela faz a alteração. Porém, você como consumidor, a prestadora deve te avisar com antecedência de 30 dias corridos. Normalmente elas fazem isso por mensagem de texto, mensagem eletrônica ou até colocam uma mensagem na fatura. E aí você fica ciente que vai ocorrer uma mudança de plano ou extinção de plano, que aí você precisa tomar alguma atitude. Sendo telefonia fixa ou banda larga, você deve, se vai se encerrar aquele contrato, fazer uma nova contratação. Você vai precisar agir para ter aquele serviço e outra prestadora, na prática é isso. E na telefonia móvel normalmente é uma mudança de plano ou quando a extinção ele passa você para um outro plano. Nesse contexto você tem que ter cuidado, por quê? Primeiro, toda alteração de contrato, conforme o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 51, ele não pode ser alterado sem sua autorização. Aí entrando mais na parte de direitos do consumidor. Você precisa autorizar. Então se a operadora disser, vai mudar sim, você deve dar o de acordo. Se você não estiver de acordo, veja quais são as opções que você tem para mudar. Esse é o cenário hoje que você precisa ter cuidado. O que já aconteceu? O que é que eu já vi? O plano era, por exemplo, de uma linha, sei lá, 50 reais, vamos dar aqui um exemplo, e com a alteração ela foi para 100. Só que dava para você avaliar as informações e baixar ele para 40, por exemplo. Já vi casos de pessoa física, por exemplo, no site do Reclame Aqui, que ele é muito utilizado para as reclamações, que um consumidor tinha uma fatura de pessoa física em torno de 240 reais e a fatura foi para 350, porque houve essa questão de alteração de plano, o consumidor não concordou e fez diversas ações reclamando da prestadora. E pode acontecer no plano corporativo também. De forma, de ano em ano, as operadoras, elas podem fazer, colocar, vamos dizer, novos planos no mercado. Isso depende muito de como o mercado está funcionando, como é que são as questões, se colocou uma tecnologia nova, se existe algum recurso novo, vai entrar 5G, entrou 4G, entrou 2G, e tiveram mudanças nos planos de serviço. Então isso vai ser uma coisa constante. Sempre vai ser de acordo com o mercado. Então essas alterações não vão parar, elas podem ter um período menor, mas deve acontecer. Além de que, existem as prestadoras concorrentes que podem fazer ações e ir mudando a composição dos serviços. Mas você tem que ficar ciente dessas alterações e como se proteger referente a qualquer oferta que você tenha contratado e que a operadora te informe que precisa ser alterada.